Como explicar as crianças com síndrome de Down serem extremamente afetuosas, amigas de verdade, amorosas? E aí tem uma outra pergunta também. Jorge, uma pessoa com síndrome de Down pode ter sido um ex-suicida? A síndrome de Down é provocada pela trissomia do cromossomo 21. Cada um de nós tem dois cromossomos 1, dois cromossomos 2, dois cromossomos 3, dois 15, dois 17, dois 20, dois 21, dois 22. Nós temos um par de cada um. Por uma circunstância biológica, o indivíduo que tem síndrome de Down tem três cromossomos do número 21. É isso que promove a síndrome de Down. E isso pode acontecer em situações diferentes. Eu posso ter a fecundação de um óvulo em que desde a primeira célula que deu origem a todo o corpo, já tinha a trissomia do 21 na primeira célula. Quando isso ocorre, todas as células do indivíduo terão trissomia do 21. Esse indivíduo será 100% Down. Ele vai ter síndrome de Down severa. Mas pode acontecer dele ser fruto de um ovo fecundado de maneira perfeita em termos de cromossomo. Não tem nenhuma falha cromossômica. Começou a se dar o fenômeno da multiplicação celular, a embriogênese, no qual as células vão se dividindo. Num dado momento da multiplicação celular, lá pela terceira, quarta, sei lá, oitava semana, não sei nem dizer qual, uma célula, ao se dividir, ela se dividiu errado. Em vez de botar dois cromossomos 21 para um lado e dois para o outro, ela dividiu três para cá e um para lá. Essa que ficou com um só, que tem monossomia do 21, ela vai morrer. Ela não vai progredir. Essa célula não se reproduz, ela se apaga. E a que tem trissomia do 21, está com os três, vai se multiplicar. O que vai acontecer com esse indivíduo? Esse indivíduo vai ter parte das suas células sem trissomia do 21, ou seja, sem a síndrome, e parte das suas células com a síndrome. Ele vai ser um mosaico. Se pegar num pedaço dele, o DNA não tem trissomia do 21. Se pegar no outro, tem. Então, você tem síndrome de Down branda ou severa a partir de qual foi o momento que se deu o processo da trissomia do 21. É por isso que a gente diz assim, Ah, o meu filho é Down, mas ele cozinha, se alfabetizou, vai para a escola, toca e faz uma série de coisas. E a outra mãe diz, Puxa, o meu filho não se alfabetizou. Puxa vida, a culpada sou eu. Não. De repente, a síndrome de um é muito mais severa que a do outro, porque ela foi gerada desde um momento muito mais no início da formação do corpo. O outro é mais para depois. Então, ele tem menos interferência genética da trissomia no conjunto de células que compõem o organismo. Então, a partir dessas características, o indivíduo que possui a síndrome de Down, ele apresenta um conjunto de resultados orgânicos muito interessantes. Eles costumam ser baixinhos, tem os olhos rasgados, a palma da mão tem pouquíssimas linhas, eles são estéreis, e tem todo um conjunto de características que, inclusive, esbarram nos aspectos comportamentais. Eles são extremamente sociáveis, são extremamente afetuosos, são afetivos e gostam muito de estar, fazer carinho, receber e dar carinho. Eles são muito relacionados a isso. Mas eu tenho alguns que não, que alguns que são mais severos, são mais agressivos, são mais reservados, em função da intensidade ou não da doença em nós. Então, o que pode justificar com que as crianças renasçam com síndrome de Down? Eles podem ser pessoas que têm uma história anterior, que, por algum motivo, perderam a concessão nesta existência de terem o pleno gozo das suas faculdades por inúmeros fatores. O suicídio é uma das possibilidades, uma das, mas não significa que todo aquele que tem síndrome de Down obrigatoriamente é suicida, ou que todo suicida vai ter síndrome de Down. Existem diversas outras formas da lei alcançar, os que são ex-suicidas, e existem diversos dramas do passado que podem promover em alguém a condição da síndrome de Down. Mas eles costumam realmente ter essa característica de serem afetuosos em função do conjunto do processo da própria síndrome. Assim como a síndrome de Klinefelter, que é uma síndrome sexual, no cromossomo sexual, ou a síndrome de Turner, também possuem impactos nos aspectos comportamentais dos indivíduos. Na síndrome de Klinefelter, os meninos não gostam de correr, de pular, gostam de brincar sentado, eles gostam de jogos sentados, não gostam de pular. E as meninas que sofrem de síndrome de Turner adoram discutir, debater, falar, ninguém ganha de uma menina de síndrome de Turner numa discussão, porque elas são extremamente hábeis na conversação. Mas são características que suam do próprio conjunto das condições cromossômicas que o indivíduo possui. Obrigado. 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 Obrigado.